A nutrologia é uma especialidade médica responsável pela condução e pelo tratamento de pacientes que têm algum problema relacionado à falta ou excesso de nutrientes. Então, alguns exemplos. Obesidade, diabetes tipo 2, pacientes com doença celíaca, doença inflamatória intestinal, alergias alimentares e pacientes também que têm necessidades especiais de alimentação, que se alimentam por via enteral ou parenteral, pacientes com paralisia cerebral, por exemplo, pacientes com amiotrofia espinhal ou que se alimentam por sonda. Todos esses pacientes são de responsabilidade do médico nutrólogo de seguir e ele pode seguir sozinho ou com outros colegas médicos de outras especialidades ou também com seguimento conjunto com a nutricionista e cada um no seu campo de atuação, que são diferentes, mas no sinal se completam. Obrigado. Obrigado.